o salve salve galera beleza nós em moto filmadores o cá estamos agora em cambridge achar o buraco da chave ali bom rapaziada então é isso aí estamos aqui em cambridge viemos aqui fazer uma coleta nesse hospital aqui certo aí pessoal equipamentos novos aproveitar já mostrar pra vocês luvas ruca agora tex tá vendo nunca agora tex que o nome rouca é é isso aí nova aquisição e essa luva pessoal é vamos dizer sim uma das melhores pra gente que trabalha no no correr pelo fato dela segura tex que agora até que uma camada que ela tem aqui é toda revestida entendeu não entra água ela tem garantia até dois anos então se entrar água pessoal você ganha o outro entendeu e ela tem esse touch dela aqui onde você pode usar no gps no celular dependendo celular entendeu é ela é toda de couro tem uma boa aderência no gripe no nos punhos né eu já vim usando ela de longe até aqui meu muito confortável entendeu tem essa ajuste está aqui se ajuste aqui né de velcro tem outro ajuste em cima e é isso aí pessoal uma luva confortável com proteção na parte de cima da mão proteção na palma da mão tá vendo macia não atrapalha em nada caso você vim levar um capote aí você tá protegido certo e também comprei do mesmo material a calça depois eu vou mostrar melhor pra você está vendo a etiqueta de rouca certo mesmo material proteção aqui no joelho proteção na canela ela é toda agora até que também não entra água ela vem até que sim na cintura e na cintura ela tem duas alças pessoal que ela passa por cima do ombro para evitar ficar caindo entendeu então você fica bem confortável parece que você está dentro armadura de ferro mas se sente realmente confortável então essas duas aquisição a luva custou 129 libras ea calça custou 270 libras isso porque está na promoção a calça o valor dela 500 e alguma coisa então tá praticamente quase 50% de desconto ea luva custava 180 libras tá 130 libras 50 libras de desconto entendeu e então também né primeira mão mostrar pra vocês quem me segue no facebook e nas redes sociais já viu eu postei algumas fotos lá noturnas pelo não estava muito boa né mas aí ó já coloquei a bolha chegou essa bolha pessoal era pilgue vendo bolha da pilgue e ela é universal certo e ela é instalada aqui na bengala da moto ela vem todos acessórios para você fazer a instalagem dela não é não precisa modificar nada na moto simplesmente usa esse parafuso que vem com a bolha é a única coisa que você tem que retirar a moto e usar deles já vem o resto de não precisa mudar nada de lugar até o gps só puxei o gps um pouco mais pra cima porque vocês podem ver aqui ó estava encostando então chegou a ganhar um pouquinho por dentro da bolha mas não não dá nada né aí já peguei aqui né brasileiro se sabe como é que já preguei que os adesivos aqui ó do canal motos filmadores do cá preguei essa bandeirinha que eu ganhei de presente do blamer cabeçudo quando foi no brasil e agora trabalhando para a companhia de laboratório coloquei aqui também é relacionado à moto e o meu trabalho de doctor né então fica bem legal é muita gente já criticou falou que não achou bonito tal mas é tem um motivo de eu colocar essa bolha viu pessoal e eu já senti a diferença na estrada hoje meu não tem explicação tipo a moto quando passava dos 70 milhas por hora ela ficava meio que vamos dizer sem estabilidade na estrada sabe o vento vinha todo no meu peito sem contar quando está chovendo e tá ventando muito vinha tudo no meu peito também era muito ruim a água entendeu e vento frio agora apesar de ser uma bolha pequena lógico não é a própria pra isso mas ela é mais mesmo próximo para lógico para o vento mas não para proteger da água nem da 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 neve mas já senti uma diferença grande por como eu sou um pouco baixo eu sentando aqui isso aqui protege até que esse meu peito entendeu então pessoal sem contar estabilidade eu botei 115 milhas nela na na motor e fazendo um teste a moto ficou estável na estrada entendeu o vento bate aqui sobe e se eu colocar um pouquinho mais deitar depois subir um pouquinho mais bate assim sobra a moto pega uma estabilidade parece que elas assenta no asfalto sabe e meu não tem explicação valeu muito a pena e é pra isso mesmo que eu adquiri isso entendeu coloquei essa tampinha também tampinha aqui de do reservatório de óleo de freio né e é isso aí a cretina tá aí ó para trabalhar a bicha tá zero tá que a aparência já tá mudando um pouco não tá aquela moto esportiva mas não está bonito ainda é nós eu tô feliz tá ligado uma moto que eu trabalho feliz durante o dia a dia agora estamos saindo daqui olha a luva para você ver a luva pessoal ela funciona normalmente nos equipamentos aqui entendeu isso que é muito boa estão saindo de cambridge né estamos aqui em cambridge e estamos indo para outra cidade que é 25 milhas daqui de onde nós estamos então vamos que vamos olha que bonito que tá as folhas no chão pessoal olha a árvore toda quase 100 folhas aí entendeu a princípio assim sabe pessoal eu estranhei muito a luva lá no começo tal porque é a moça falou que é normal a moça lá que me vendeu falou é normal na hora que eu coloquei na mão falei vai me atrapalhar no meu dia a dia de trabalho ela falou não esse é no começo depois se acostuma ela maceta também um pouquinho entendeu e realmente ó da viagenzinha que eu fiz usei vinha tava as paradas assim ficar mexendo a mão assim pra mim amaciar ela já tá bem mais macia também mais confortável com ela e é nós galera tô muito feliz só mesmo pra compartilhar com vocês hoje o dia tava bem ensolarado pela manhã agora já são uma hora da tarde já tá tampando tá vendo tá no plano é bem típico aqui na inglaterra o tempo é não é estável é muda constantemente né e é nós agora pode chover pode levar pode fazer frio que nós também que parga ainda não completamente tem que comprar jaqueta ainda a jaqueta custa um pouco mais caro então deixa para o próximo pagamento mas desde já estou muito feliz e é nós que voa beleza rapaziada espero que tenha gostado deixe seu like seu comentário aí faz com que a gente fique motivado a fazer mais vídeos aí pra vocês queria desejar umas boas vindas aí aos novos inscritos do canal tamo junto misturado e misturado deita cretina é que a cretina tá deitando tá piscando tá gravando é o que é isso que agressividade a volta essa bandeirinha do brasil que no painel também velho é é nós é papagaia na moto da nada não pelo menos ela vai pegando nossa personalidade sem a moto vai ficando jeito negócio é nós galera até o próximo vídeo fui